Baby, basta me tocar Eu não consigo desistir Oh, oh, oh Fica um barato Oh, oh, oh DJ Lana MW Tatuado no peito Entraste nesse meu maldito coração Oh, oh, oh Como é que tu conseguiste Entrando na minha mente Ocupar meus pensamentos E roubar meus sentimentos Eu tento lutar Não quero me apaixonar por ti Baby, basta me tocar Eu não consigo desistir Oh, oh, oh Fica um barato Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu peito a falar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu fico babada Quando faz perto de mim Eu perco meu fórico Até tomar like É se teu toca, não toca, não deixa no outro nível Não vou mentir que fica sem pensar em ti impossível Eu tento lutar Eu tento lutar Não quero me apaixonar por ti Baby, basta me tocar Eu não consigo desistir Eu não consigo desistir Amor é Amor é Eu fico babada Ah, ah, ah Eu fico babada Ah, ah, ah Amor Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu peito babada Eu peito babada Eu peito a falar Eu fico babada Ah, ah Eu peito babada 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 Eu peito babada